Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã, eu claramente não me organizei aqui, tá tudo perdido, vou não me encontrar agora. São 8h32 da manhã do dia 14 de 8 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá, pra ajudar a entender como é que o canal funciona e fazer melhor o uso, tá, o link pra lojinha do canal também ali. Lembrando, o portfólio, todas as operações feitas abertas no canal, no Instagram, na aba comunidade do YouTube, por aí vai, tá. E sempre tem como falar comigo ali no Instagram, se for o caso. Então, super aberto, transparente, fácil de entender aqui o canal, tá. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto pro portfólio, um volume bom, negociado, tá. Acontecimentos, a gente tem os serviços no Brasil crescendo 1,7% em junho e atingindo o recorde, vindo acima do esperado, tá, mostrando aí a continuidade da evolução da economia brasileira. Intersemente, que a gente tem a análise do IPO que não aconteceu, não renovando a exclusividade de negociação da operação com a CSN, tá, com a Companhia Siderúrgica Nacional, prevendo implementação de recuperação extrajudicial, o que nada mais quer dizer do que sentar na mesa com os credores e renegociar a estrutura da dívida como um todo. Várias operações fazendo isso, inclusive a infracommerce que a gente viu ontem e já tem shorts aí no canal comentando ali o movimento, tá. Cora Saúde informando não haver negociação pra aumento de capital, imagino eu que deva ter surgido algum tipo de burburinho, eles apareceram ali justamente tentando evitar a continuidade, ou venda de hospitais em andamento. Então eles estão dizendo que não tem aumento de capital nem venda de hospital pra melhoria da estrutura de capital. PPI dos Estados Unidos, o preço ao produtor, o producer price index, vindo abaixo do esperado, reforçando a dinâmica de arrefecimento inflacionário nos Estados Unidos, nada que indique vagamente uma recessão, mas a inflação parece estar indo cada vez mais em direção à meta ali de 2% do FED, tá. Infracommerce com MOU, Memorandum of Understanding, da reestruturação da dívida, basicamente ali uma boa vontade de todos os envolvidos em basicamente dizer, olha, não tá fechado, fechado, mas a gente tem grande chance de aprovar essa estrutura, tá. Parte do plano de reestruturação da dívida envolve a venda na New Retail, da participação que se tem na New Retail, que deve render ali pelo estimado por eles 370 milhões de reais. Eles fizeram todo um trabalho de reavaliação dos ativos que foram comprados e por aí vai, aparentemente, bastante coisa sobrevalorizada, rendendo ali um impairment no resultado bem substancial, mesmo assim, mesmo tirando o impairment, um resultado do trimestre bem negativo. Essa reestruturação da dívida, o resultado tal, foi tudo comentado em short no canal e real no canal, dá um movimento, dá um horizonte de solvência para a operação, o que faz com que a gente não tenha, pelo menos eu não vejo nesse momento, risco de não sobreviver da operação. As instituições financeiras parecem estar bem compradas na ideia de reestruturação da dívida, e mais do que isso, compradas na ideia de reestruturação da dívida, com possibilidade de conversão de parte da dívida em ações, o que não só resolveria toda a questão de estrutura de capital da operação, mas dá para eles um estímulo para ter um horizonte ali, dado que se tiver conversão em ação, você passa a sessionista, as instituições financeiras no caso, e aquilo ali te dá justamente um estímulo para que aquilo ali vá em uma direção mais positiva. Então assim, não vejo como, obviamente, negativo o resultado pontual, mas a gente vai justamente observar, especialmente no segundo semestre, para ver ali, eles têm feito um trabalho já, porque já estamos no segundo semestre, de redução de custo, controle de fluxo de caixa, renegociação dos contratos de fornecedor, então assim, a precificação já está precificando o apocalipse, e a questão agora é a operação para onde vamos, a reestruturação da dívida eu vejo como um movimento bem positivo, é questão, diga-se, passagem primordial para a sobrevivência da operação, e aí a gente vai justamente a partir do próximo trimestre, vai ter análise agora, ouvir a teleconferência que é às 10 agora, mas a partir do próximo trimestre a gente consegue ver ali os primeiros esforços de controle de custo, fornecedores a gente deve ter, imagino eu que o fechamento dessa reestruturação da dívida durante esse ínterim, esse ato entre o segundo trimestre divulgado e o terceiro trimestre divulgado, e a gente vai ter cada vez mais clareza de para onde estamos indo, não vejo pressa para a alocação de capital aqui, mas não vejo nenhuma intenção, não tenho nenhuma intenção de me desfazer da posição, a gente tem um horizonte que com a precificação e a capacidade da operação, o ponto de vista do mercado bem negativo e a capacidade da operação de dar a volta por cima, torna aí um investimento, custo-benefício que pode ficar absurdamente muito positivo. Itaúsa, começando a falar em possibilidade de abertura de capital da Ege, é uma operação de saneamento que teve burburinho de vai fazer, não vai fazer IPO, e é uma operação de saneamento do setor privado que me interessa bastante a ideia de olhar como é que funciona e como é que estamos, então é bem curioso para ver se eles botam isso para frente. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no festival de ontem, Grupo, Casas Bahia, Alpagatas, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional, Moble, Multi, MRV, Pets, Edux e Zemp. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos durante o dia com um short, imagino eu, a gente tem mais resultados a serem divulgados, já foi o short da Serena logo cedo, veio um resultado bem padrão, e a gente tem mais resultados a serem divulgados que vão gerar short, talvez mais coisa acontecendo, mas eu estou sempre no Instagram se precisar. Valeu galera, beijão!